Joana se desespera porque não conseguiu vacina para a filha. Não consegui. A gente tem que vir e dormir aqui, porque 4 horas da manhã é pouco, tá? Aí vem, chega, fala que vai dar 40 fichas, gente. Não é possível isso. Faltou ficha para o pessoal aqui? Faltou ficha. Trata a gente com ignorância, entendeu? Você não pode falar nada, porque vão chamar a polícia, vão te levar por desacato. A minha filha está aqui e não tomou nem a primeira dose. Nem a primeira dose. E eu falei que eu só saio daqui com essa vacina hoje. A menina só tem um ano e três meses. Quando o pai chegou na unidade de saúde que fica no bairro Santa Fé, em Cariacica, ficou revoltado. A imunidade da minha filha é baixa. Minha filha tem um ano e poucos meses. Quatro vezes, já que eu vim aqui, eu não consegui vacinar ela. Já que não tem vacina para hoje, tem para amanhã, passa uma senha para ela vacinar amanhã. Isso é uma falta de respeito. Agora, o que falaram com você lá dentro? É, falaram que os pessoal vêm desde cedo aí, que distribui um tanto de senha e as outras só amanhã. Mas uma pessoa vem todo dia aqui e não consegue, porque tem que chegar aqui uma hora da manhã. Eu vendo pastel o dia todo na rua e minha mulher faz o pastel. Como é que ela vai chegar aqui quatro horas da manhã, se quatro horas da manhã é o horário que ela está fazendo salgado? A gente não pode confiar no sistema público mais. Isso é uma falta de respeito. Eu não vou vacinar minha filha, mas eu gravei um vídeo aqui. Se acontecer alguma coisa com minha filha, eu vou chegar e vou processar o Estado. O vídeo que ele gravou é esse aí. Cristiano tenta atendimento na unidade, mas não consegue. Eu tive quatro vezes aqui para vacinar minha filha. Sempre a mesma conversa. Hein, moço, você não pode vacinar minha filha, não? Se ela morrer depois, você vai se responsabilizar? Porque eu já tive aqui quatro vezes para vacinar ela. Me ajuda. Agora, quem teve a sorte de ser vacinado foi obrigado a esperar um tempão. Teve gente que chegou aqui cinco horas da manhã. Já são uma da tarde, só agora que a senhora conseguiu vacina? Agora que eu consegui a vacina. Agora. Mas eles não disseram que tinha para todo mundo? Falaram que tinha para todo mundo. Falaram na televisão que não precisava de ninguém sair correndo, que ia ter vacina para todo mundo, não precisava de ninguém dormir na fila. E hoje que a gente veio aqui, de manhã a fila já estava lá atrás, naquele quarteirão ali. Cinco da manhã, sem comer, sem café, sem nada. Vinhemos cinco da manhã, a fila estava lá. Deram só oitenta fichas. Aí não falaram nada. Vinhemos aqui, falaram assim, não vai ter mais fichas não. Aí depois que a menina saiu, falaram assim, vai ter quarenta fichas, doze horas, meio-dia. Então eles fiquem aqui. O que os médicos e os enfermeiros estão falando para vocês aqui? É, estou falando que estou vendo gente de Alfonso Claudio, de Guarapari, de não sei da onde, não sei da onde. Procura tudo aqui. Mas alguns acabaram indo embora sem vacina mesmo. Quarenta senhas só. O pessoal que ficou cinco horas, três horas da manhã aqui, conseguiu pegar a senha para a parte da tarde agora. A senhora ficou sem ficha então, né? Nós ficamos sem ficha. Quarenta fichas só. E agora, como é que vai fazer? Nós vamos embora, vem amanhã cedo. Na unidade de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, as filas eram gigantes e teve bate-boca no fim da manhã. Mas a necessidade de vacina e o medo de contrair a super gripe fizeram o Catechaba em esperar. Está difícil um pouco, né? Mas a gente fica feliz por ter retomado a vacinação aí. Pelo menos a gente sabe que agora vai dar para proteger a maior parte da população. Dá para imunizar pequenininho ali, né? Com certeza. Com paciência a gente consegue chegar no objetivo, né? Que é a vacina.